Aos 76 anos de idade, seu Valnique dos Santos mistura um pouco de saudade e alegria ao se lembrar da juventude. Se for contar o caso, como que era o rio cheio, rio de peixe, para você ver hoje, não dá nem de acreditar. Porque você chegava naquela ponte lá, se você era peixe assim, o pessoal ficava admirável de ver. Dourado, peraputanga, pintado, menos de áudio, de áudio não, em Pacu também não subia no rio. Então é isso aí. E caça é o que tinha. Você saia da rua, por exemplo, com 50 metros, caça, tudo quanto é qualidade de caça tinha. Hoje não existe mais, nem gente conhece mais como mulher, é uma realidade que é difícil de acreditar. Morador do distrito da Guia, distante cerca de 30 quilômetros de Guiambá, seu Valnique e um grupo com mais de 500 idosos foram homenageados pela Assembleia Legislativa a pedido do deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia, em referência ao dia do idoso, comemorado em 1º de outubro. A importância é que o deputado Botelho quer prestigiar as pessoas que tanto trabalharam pelo Estado, pelos municípios, por todos agora. E a forma de a gente estar dando um retorno a eles, só homenageando pelo seu dia, no dia 1º de outubro, dando uma emoção de aplauso, mostrando a forma de respeito, carinho por eles. Dona Maria Orli lidera um grupo de 300 mulheres que se dedica à qualificação profissional. O trabalho desenvolvido nos bairros de Guiambá, através do Clube de Mães, abriu portas para o reconhecimento dos deputados estaduais. Eles já estão até fazendo curso de merendeira, curso de costureira, o curso que eles quiserem. E também aqueles que querem ser empreendedor. Teve a orientação para ser empreendedor, a orientação de documentação que precisam tirar, para que eles melhorem a sua renda em seus bairros. Diretor da União Cuiabana de Moradores de Bairros, Francisco Ferreira Machado, atua próximo das comunidades rurais. Na região, conhecida como Cinturão Verde, seu Francisco desenvolve, junto às famílias carentes, projetos sustentáveis. Nós representamos 15 comunidades rurais, através do Conceg de Segurança Pública, e nós nos orgulhamos muito de estar aqui, representando todos esses companheirismos que nós temos, essas pessoas carentes que nós temos dentro da nossa região. A entrega das homenagens ocorreu num clima marcado pelo reconhecimento à participação do idoso no processo de fortalecimento e desenvolvimento do Estado. Segundo o presidente Eduardo Botelho, mesmo com o Estatuto do Idoso, marco que regula leis de proteção e amparo ao longevo, ainda é preciso avançar em políticas públicas de atendimento e valorização do idoso. Nós temos que reconhecer essas pessoas que já deram muito de si para o Estado, para ser o que é hoje. Então nós temos que homenagear essas pessoas que dedicaram sua vida, seu trabalho para a família, para a comunidade, e nada mais justo do que a Assembleia Legislativa fazer essa homenagem para essas pessoas que ajudaram muito o nosso Estado. Eu fiz uma lei, inclusive, para criar uma delegacia especial para o idoso. O idoso fica muito à mercê de malandros, que vê no idoso uma possibilidade de chegar, de roubar, de fazer violências, de enganar. Então eu tenho um projeto para criar a delegacia do idoso, que seria para atender especialmente essas pessoas que já deram muito de si e que hoje são frágeis, e está possível desses malandros aí. Então essa delegacia viria a calhar e muito ao atendimento dessas pessoas. Participou da sessão especial o deputado estadual Sebastião Rezende. Uma apresentação do premiado Grupo de Siriri, Flor Ribeirinha, encerrou os trabalhos na Assembleia Legislativa. A Cidade da Sessão Rezende.